Respire o ar, respirar Diga como é que se sente, levante-se e siga em frente Faça o que está fazendo, não o que estou me dizendo Use se quiser usar, use depois de agitar É proibido parar, olhe antes de atravessar Faça o certo, certo é o fácil, faça o certo Faça o certo, certo é o fácil, faça o certo Faça o certo, faça, é fácil, faça o certo Faça o certo, certo é certo, faça o certo Faça o certo, faça o certo Não importa o que você fez, há sempre uma próxima vez Não se perca, não pare, se for o menor dos males Faça o que quer fazer, aconteça o que acontecer Tanto faz, como se chama entregue, se é o que você ama Faça o certo, certo é o fácil, faça o certo Faça o certo, certo é o fácil, faça o certo Faça o certo, faça, faça, faça o certo Faça o certo, certo é o certo, faça o certo